15 cabeças depois eu sou o 163R, a unidade mais temida da Skaf, eu sou um seifeiro, é, ninguém quis aceitar ele, ele fez eles aceitarem Sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Billy, e aí pessoal como é que vocês estão? Eu espero que bem, hoje nós vamos continuar o Dead Space aqui, da onde a gente parou, vamos nessa Eu modifiquei um pouco a aparência ali do medidor de batimentos, tá, acho que vai ficar melhor assim A gente tem que coletar os pedaços da, pra montar a roseta ali Você provavelmente acha que eu sou um cruzeiro de cruzeiro, que eu sou mentiramente seguindo o brilho do diabo É uma conclusão fácil, eu não te falo por isso, mas você pode ser surpreendido que eu sou um homem de ciência Um homem de fato e razão, causa e efeito Então tá né, vamos acreditar nisso Vou vir aqui Aqui tem mais peça na verdade, eu acho E é o do, é o bom ainda Muito dinheiro Muita sucata na verdade E agora? Chave de, eliminação de resíduos Não opcional Não sei que missão é essa Aqui tem um esquema pra misão Óbvio que eu vou abrir Morte brutal Acho que é uma arma Projeto de alguma arma Informação da terra do governo Compacta Governo 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 da terra Vou deixar um robô aqui Óbvio que eu quero ali ver o que que, que coisa que é essa Que pessoas puderem deixar aquele like tá, compartilhar o vídeo aí Comentar o que tá achando Se inscrever no canal se tá curtindo, isso aí me ajuda demais tá Vai tá me apoiando muito E aqui Devia ter feito outra barra de torção Hum Isso aqui não deve ser muito bom O que você quer que vai me passar? Não entendi Por que que eu vou passar aqui? Ah, entendi Vai ser muito legal se eu errar aqui Ah, vou ter que pegar e jogar, jogar lá É aqui, vem Aqui, vem Joguei pra lá e sumiu Um já era, um a gente já conseguiu Um já era, um a gente já conseguiu Eu tenho outro pedaço de Rosetta Eu estou sentindo de você Que, ah, que pedaço é? É difícil de dizer com a secção cross-secação Mas não parece que nem algo que eu reconheço Ok, eu vou preparar quando chegar Beleza, um já foi Temos que achar o outro agora As outras três partes Duas na verdade É, três Um nessa Pegar outra arma Só pra não fazer um teste Opa Vai ser mais fácil, eu acho Só pra me pegar o robôzinho A gente já continua Preciso de mais, máximo de recurso possível E o Danny que tá atrás de mim Mas ele não vai me pegar Ele não conhece Quanto sem médio eu tenho? Bastante Lá pra baixo eu tenho que ir Só tirar Uma dúvida de uma coisa E se for de cima Aqui pra baixo do meu jeito Um artefato aqui Os núcleos de gelo extraído são espetaculares Contrariando todas as expectativas O gelo não é exposto em camadas Seguindo um padrão previsível Pertencendo A dispositivos Graduais em milhões de anos Pelo contrário Revela um único período Revela um único período De grande atividade E então Uma súbita e dramática Mudança climática Tão impossível quanto parece Acredito que o planeta Passou por uma Era glacial Em um único dia Mas como? A cada descoberta que fazemos Mais questionamentos aparecem Infelizmente Os experimentos De rastreamento Do doutor Serrano Apontaram Uma trilha que segue Para as profundezas do gelo Suspeito que Será lá onde Encontramos as respostas Que procuramos Ah, preciso de todo Recurso possível Principalmente munição É aqui né Yep Ele Como sabemos que isso ainda vai funcionar Você descobre como Fazer os códigos de tudo isso Sim Parece que eles usam Magnatomic forensic neurologia Que produzem a stream de dados Stornos em os códigos Acho que eles levantaram Os códigos da máquina Tá, aqui acho que é o outro lugar que eu não tinha ido Temos que subir Será? Não Tem que ir pra lá Ah, aqui tava fechado Eu acho As chainas Imagina To其實 Perspective Fact The original marker The black marker Found on Earth Predates the rise Of mankind Are you listening to this? Fact The marker Exerts a field Of influence That guides And grows Biological organisms Evolving them Overtime Towards some Greater Purpose Não sei, nós vamos descobrindo aqui, nós vamos ir. Voltou bastante, eu acho. Tá, deixa eu ver uma coisa. Se consigo dar uma mexida no traje. Bem que eu não vou conseguir nunca fazer arma desse jeito. Acho que é aqui, né? Nossa. Cadê? Tá bastante coisa ainda. Deixa eu ver o que a gente consegue mexer no traje. Ah, podia fazer outro daquele... Vou fazer já. Cadê? Aqui, ó. Vou fazer outra dessa. É importante isso aqui. Tem muita coisa boa nesses... Nesses lugares. Deixa eu ver se não tem nada de... Útil aqui pra nós. Melhorar. Falta só um. É, mas esse 1 vai custar bem caro. Muito pouco recurso. Vamos nessa. Agora eu tenho um cartão, né? Esse bicho. Ah, não tem nada pra me jogar nele, né? Gasta a bala nisso aqui, ó. É uma adota, é. Muita calma nessa hora. Vamos levar do outro melecado aí. Vou ficar sem munição. O sistema pode destruir isso aí. Não sei onde é que se quita. Não dá pra ver. Tem alguma coisa aqui? Liberar gás. Errou na bomba desconectada. Vamos lá ver se essa bomba... Eu não sei o que com ela. Deixo de texto. Procedimento de esterilização. Em caso de falha na contenção, o gás esterilizante será administrado na cabine de esterilização mais próxima. Essas camadas herméticas o protegerão do gás, que é altamente corrosivo. Todo material biológico situado na área afetada acabará sendo desintegrado. É importante que a estação de mistura do gás tenha manutenção constante. Constantes, na verdade. A sua segurança e a dos outros alcerradores dependem disso. É, acho que não tá muito... Não precisaram de manutenção faz tempo. Eu tô sem munição já. Eu tô sem munição já. Morreram? Morreram? Projento. Acho que é aqui o esquema de manutenção. Bomba. Hum... Elevador ativado. Tem que equilibrar, eu acho. Hum... Não, tem que ser os 50. Exatamente. Espírito. Verdade! Suspirando. Entra! Ah, tá louco. Agora que tá começando a ficar difícil. O que aconteceu sem munição? Nojeira. Nojento, chato. Tá parecendo um informigo esse... Essa armadura. Ah, pô, merda. Vai transformar? Não vai me dar nada. Era o mínimo. Queima, seus demônios. Derreteu mesmo. O limpinho. Que delícia. É aqui que a gente tem que ir? Acho que é, né? Não, não é aqui. Pera. Pera. Elogio. Acho que talvez daqui depois é pra me voltar por aqui. É, aqui onde tava aquela porta ficou tudo engosamentada. Neurologia. É médio, isso é importante. Não, não é aqui. Duvido que isso não vai se mexer. Interessante. Alguém não gostou dele. Ah, esse bicho é muito chato. Morreu? Tu morreu? Só tu aqui. Quatro munição, velho. Retiração demais, né? De fato. Alenígena. Registro pessoal. Alexei Obrukchev. Obrukchev. Bom que as pessoas pensam mal quando empurrei o pobre do Fredman contra a parede e o destripei como um peixe. Caraca. Mas tem que ser feito. E qual a melhor forma de mostrar a evidência diretamente? As aberrações no esqueleto do soldado e a reorganização dos seus órgãos internos mostram inegáveis similaridades com os espécimes que retiramos do gelo. A mesma força que transformou seus corpos em enlouquecidas máquinas de matar entra em seca na evolução desse planeta. Além disso, tudo parece estar ligado ao sinal que todos os marcas transmitem. Mesmo agora, o sinal pode ser rastreado através do corpo do soldado, provocando rápidas mudanças em sua estrutura e mantendo suas células com vida. Isso pode explicar como os espécimes que encontramos permanecem em excelentes condições após 2 milhões de anos no gelo. Caraca. Então é bruto o negócio. Sobreviver 2 milhões de anos. É óbvio que isso aqui não vai estar vazio assim. Não dá pra correr. Toma aí ó. Morreram? Tem mais um. Tem mais um. Tanto que é o Mモos. Nãoですmãar. Tem mais um processo de meu deus bicho forte aqui é a placa já nesse moleque tá onde que botar essa placa onde que já nem sei mais aqui ó mas já era nem sabe só tamo colocando ali salvando progresso muito bom agora falei agora nós vamos sair por aqui daí falta só dois na paleontologia interessante tô ferrado o que que é isso parece normal deles aqui bonito esse jogo não sei que bicho é esse aqui é e aí e aí e aí Agora ele vai me matar Caraca, velho Estão ficando muito forte Fazer essa arma logo Fetor de paleontologia Tá bom Pô, me dá uma munição Munição, alguma coisa de útil Caraca isso aí Falei que não ia ser útil se eu tivesse feito outra barragem ali Caraca do quartel Onde que eu vou usar aqui? Módulo explosivo, agora sim Ah, nada de De arma Caraca Como é que tem um terminalzinho aqui pra nós dar uma Uma desolhada nas coisas Aqueles bichinhos pequenininhos É Só que eles são escuros Significa que eles são mais fortes Eles vão vir aqui dentro É muito bom se eles não viessem, né Eles fogem Fogem Acabou a munição Acabou a munição Sai fora, seu demônio Sai fora, seu demônio Vai arrecar minha cabeça Ah, vou morrer Caraca, é muita gente Parece ser mais fácil Ah, tenho que fazer um puzzle aqui pra me tirar essa peça daí Dr. Earl Serrano Status update É bem conhecido que a surpresa de todos os marcadores contém os glifos Ninguém está totalmente seguro de que eles significam Mas eles existem como uma linguagem específica que nós atribuímos aos criadores dos marcadores Mas, nossos equipos de deep dig estão reportando a discovery de outro set de glifos A nova set Founded na estruturas que nós descobriremos abaixo da plena de ação do planeta Eu pedi vários artefatos enviados para uma inspeção mais próxima Se isso é o que eu acho que é Isso poderia mudar tudo Tá aí, eu vou ter que tirar daí Vou ter que mexer em alguma coisa aqui Ah, aí é pra me botar a peça Ah, entendi 30 segundos Não entendi Eu vou mexer essa aqui Mexe as duas juntas As três juntas Ficou ferrado Tá, eu tenho que fazer um jeito de eu Alinhar as três Fazer o seguinte Agora ficou tudo torto Tá, calma Aí Agora vai dar certo Eu acho Ah Já era Profissional E agora como é que eu tiro ela daí Aqui é uma Falta outra Bora daqui Chega Ah, abriu a sala lá embaixo Com tanta vontade de sair daqui Eu queria que você ia vazar logo de uma vez Aqui Valeu A gente vê aí, mas e aqui Ah, peguei o cartão daqui É que é a missão secundária Não tem seu ID visível Hum Missão opcional Assunto Unidade especial Se o que lhe preocupa é a falta de espaço Você não precisa mais se preocupar Levaram metade deles comigo Para o planeta sim que nós estabelecemos lá Sobre a falta de educação deles Eu não os escolhi por serem legais com os outros Há um motivo pelo qual Os caras do 16-163-R Batalharão Batalhão ou chamam De carrascos Todos esses caras Aprenderam a matar Fazendo o nosso Trabalho sujo Durante as rebeliões Sucessionistas Sucessionistas Da terra Você nunca encontrará Assassinos com tanto sangue frio quanto eles Eles são a minha garantia de que Nada vai dar errado A nuke 163-Uidade Especial Será que você poderia me explicar Por que tenho que Amontoar metade dos oficiais Da minha nave De dois em dois Para que você possa acomodar os 163-A Batalhão Eles são rudes E não fazem absolutamente nada de útil A bordo da minha nave Por que estamos gastando Recursos com os soldados Que são uma Adição tão Frívola Na missão Não Ah, disse que tem um traje novo Não Nossa, milho de sucata É, muita coisa Não consigo melhorar nada Vejo se encontrado Então aí Vou ler o que estava escrito aqui Eu fiz o que pude para entrar na missão Para ir a esse deserto Para ir a esse deserto De lado e seguir os ceifeiros Era minha chance de fazê-los me notarem Não ia deixar ninguém me impedir Depois que o STD Freeman Acho que é o Danny que acho Desapareceu Eu me tornei um novo criado Esfreguei seus banheiros Fiz suas camadas Camas E limpei as suas camas Admirando as lindas Culatras De suas armas Eu finalmente Criei coragem para perguntar Para um dos ceifeiros Se eu podia fazer parte da equipe Eu era implacável Determinado Estava pronto Ele riu de mim Assim como Meu sargento No antigo acampamento Então ele disse Que eu poderia me juntar Se limpasse os banheiros Por uma semana apenas Com as mãos E não E não poder tomar banho Ele disse Que se eu pudesse fazer isso Eu teria O que falta O que eu poderia fazer Era meu sonho E ele prometeu Então eu obedeci É Botou a mão na merda Ele deu a cabeça Tomara que aqui tem Alguma coisa de útil Chefe do mal Lá estava eu Uma semana depois Afundado em excremento humano Minha pele cheia de feridas Havia ultrapassado Os meus limites Estava pronto Acho que eu deveria ter previsto Eles tiraram minha foto E a enviaram para todos verem Me disseram que a única maneira De eu me tornar um ceifeiro É se cada um deles Milagrosamente morresse E só sobrasse eu Para ocupar seus lugares Então eles me chamaram Fui rebaixado Para trabalhar nos boxes Foi graças a minha ética De determinação E o trabalho duro Que eu não desisti Na calada da noite Eu retornei para seu quartier E me dirigi para suas camas Silenciosas Silencioso Discreto Com um golpe firme E rápido Suas cabeças rolaram Uma a uma Uma a duas Eu contava conforme cortava Três, quatro Arranhando as ranhuras Do meu machado Cinco, seis Eles não podiam Mais me rejeitar Sete, oito, nove, dez Quinze cabeças depois Eu sou Um, minha, três, R A unidade mais temida da SCAF Eu sou um ceifeiro É Ninguém quis aceitar ele Ele fez eles aceitarem Tá embaixo da terra Tá bugado Cabeça para tudo que tem ao lado Espera aqui Que tem alguma coisa de valor Vou jogar aqui Ah, não tem como Ah, deu ruim Vai ser muito rápido Vai logo Agora vai É óbvio que eles iam Acabou Acabou Fuzindo dano Tem mais ninguém Vou recargar isso aqui Garantia Garantieira Acertou ainda Filho da mãe Arjento Arjento É o que vem Aqui não tem nada Vamos subir Vamos subir Ah, sério que só tem isso aqui Eu não acredito Vai ser uma bala em vão Não é possível Não é possível O que é isso? Não é possível Não é possível Ah, sério que não vai ter nada de útil aqui Tem uma armadura nova, nada Cuida a mãe Acabou? Acabou, Jéssica? Tem uma porta que tem um... Ah, mais um artefato Capitão Raymond Reed Solitação de Cadete Myers para a Uniera 163A Quando eu olhei através do pátio, eu só vi fraqueza A guerra com os sucessionistas levou nossos mais ferozes guerreiros a nos deixarem só esses pirralhos Metade desses vermes não conseguem segurar um rifle e o rosto E o resto mige nas calças no momento em que ouvir um disparo Se você quer sobreviver neste mundo, você não deve somente ter coragem para matar Você tem que gostar de fazê-lo Cadete Myers é uma ferramenta Por isso usamos como tal Vamos usá-lo uma semana inferno antes de expulsá-lo Talvez assim ele perceba que nunca terá o que necessário para ser um de nós Não sei se eu acesso o terminal Ou acessar para guardar todas essas coisas aí Três roubou Ah, nem vou olhar Vambora Vamos a gente ver Já jogam aí Hum, sabe o que que é isso aqui? Aqui é o que vai me matar se não ficar ligado Tá de sacanagem, velho Ah, aquela máquina que a gente Se não tomar cuidado, o cara perde Não só o olho, mas tudo Não tem Cabe do oficial Provavelmente é para cá, né? É O motivo não é aqui, mas eu vou aqui então Nojento Errou Desarmei Ah, aqui tem um depósito Quase que eu não vim aqui Ah, meu Deus Sai fora Ah, inferno Meu Deus Amacelhador de trilhos Amação pesada é L Preestabilizador Objetivo é aí, mas e aqui? Estou rápido de novo que c'est gay Ah, fil da mãe Vou morrer nessa máquina ainda Pocari Muito rápido de novo Ah, na última Ah, fala sério, cara Não tem nada aqui de útil, né? Ele mesmo desarmou Se tivesse fraco, ele já tinha me Decapitado já Tem nada aqui, velho Nada de útil Bora daqui Demônio, morra Aqui não tem nada, né? Acho que nós ia pegar um trajezinho Vamos subir daqui Bom, aproveitar que salvou aqui, pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Porque já está bem grande, tá? Se vocês estão gostando da série aí Não deixa de curtir Comentar aí Dizer o que está achando Compartilhar se achou interessante Se não gostou também pode deixar o destaque Não tem problema E se você é novo aqui no canal e curtiu o vídeo Não esquece de se inscrever aqui embaixo, tá? E deixar aquele like É tudo de graça, tá? E vai estar me ajudando demais Não esquece de ativar o sininho também Para receber os vídeos E é isso Não esqueçam de beber água Principalmente se você passa muito tempo Na vida do PC aí Jogando ou trabalhando Ou não esquece de ler alguma coisa também Independente que seja Não sendo do PC O celular está valendo É isso aí Até o próximo episódio E... Falou! Falou!